Vamos mudar de assunto agora? Na verdade também é bacana esse assunto aqui, porque Engaspar, um casal de idosos, tem dado um exemplo e batido aquela invejinha boa também em muitos jovens. Eles estão na estrada, só que de uma forma diferente, em cima, adivinha, de uma bicicleta. Olha que coisa legal, assista aí comigo. Vitalidade, energia e disposição é o que não faltam para esses dois. Desde o ano passado, eles decidiram mudar de vida após ganhar a bicicleta de um filho. O que eles não imaginavam é que iriam gostar tanto de pedalar na terceira idade. Todos os dias a gente sai e dá uma pedalada, muito bom. É uma coisa que você pega a bicicleta, sai, você sai vendo a natureza e faz bem para a cabeça da gente. Quem quiser experimentar, começa que vocês não vão se arrepender. É a melhor coisa que tem, o esporte de bicicleta. A relação da dona Noeli e de seu domingos com a bike é antiga. Foi uma carona de bicicleta que os dois se conheceram há 40 anos. E por causa de alguns problemas de saúde, eles foram deixando o ciclismo de lado. Mas, recentemente, eles reencontraram a paixão pelo esporte. Inclusive, pedalar tem ajudado muito na saúde do casal. Eu tinha problema no joelho, né? Bem grave. Tinha que fazer cirurgia e com o pedal não precisa mais fazer cirurgia. Tá tudo tranquilo e cada dia mais feliz. Nos últimos dias, eles resolveram então ir visitar o filho de bicicleta. Só que um detalhe, ele mora em Balneário Barra do Sul, no norte do estado. E o trajeto de 86 quilômetros não foi nenhum problema para a dupla. Tudo foi filmado e guardado, com direito à linha de chegada no destino final. Ao todo, foram sete horas de percurso. Só que o que este casal gosta mesmo de fazer é superar desafios. Por isso, eles já estão planejando um novo destino do pedal aqui no estado de Santa Catarina. Nós vamos sair de Barra do Sul, vamos até a balsa lá e vamos pegar Vigorelli, Joinville. Esse é o próximo nosso pedal. O objetivo do casal agora é formar um grupo de ciclismo para idosos que desejam conhecer as melhores paisagens de Santa Catarina. E aí